Se Tu inflamas o meu coração Se Tu somente és a minha razão De viver e amar Em Tuas mãos minha vida está Teu coração é onde eu quero morar E unir-me em amor Como um foco abrasador Em fama faz subir Tuas centelhas E amor em chamas Do Teu coração aberto Meu Senhor em fama Faz subir Tuas centelhas De amor em chamas Do Teu coração aberto Meu Senhor em chamas Meu Senhor em chamas Amém 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 A CIDADE NO BRASIL